E aí E aí E aí E aí E aí Camarão Claro Cadê o bicho de cama ali? É, dois camarão É, ficaram um queijo no bicho Tira o camarão Tira o camarão O bicho saiu Só anda agora nós levantamos a rede Só pra Só pra vir ali no meio do caminho Pra ver se é alguma coisa pessoal Tchau, uma tonelada desses baguinhos aqui Um monte mesmo, saíram todos Tá um pouco fraco de camarão Só que tem um plano B A gente vai arrastar mais ali na frente Pessoal, o mangue daqui Vindo mais ali pra frente, só tem caranguejo grande Grande mesmo Do casco de usar como bacia Acho que a gente pega camarão A gente vai encostar lá, mas a gente ainda vai pescar pro lado daqui Pra ele pular de cima A gente sempre pega alguma coisa E também pega alguma inseririnha Olha que três! Quase que foge E é isso Digo pra vocês sempre, cada vídeo é uma aventura Nada é planejado Bora lá Bora lá Levanta assim, dentro de cima Não tá dentro de cima Olha o siri Tá agarrando o meu peito aqui Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos ver o siri Vamos ver o siri Um tipo de camarão É, pessoal É sobrevivência de verdade Olha o topo que eu sou um grandão Ih, siri tá bom Não tinha uns camarãozinhos pulando Me dá um pouquinho Mas aqui é um pouquinho de siri né Deu pro celular aí Só o siri né O pessoal não estava para peixe Mas estava para siri É verdade É verdade e como tô sempre tempero é da perfeita é uma raiz quase acho que eu vou ter aqui também que eu embaixo do pé da cara que tá pegando é só o resultado da pescaria até o momento não vou ver se nós acho mais aranha os caranguejeiras é lá para baixo ainda nós entrarmos foi bem aqui ó E aí E aí E aí e aí e só pegamos já o segundo Ai, caramba, é um bocacicão. Não consigo tirar não? Pera aí, eu vou já já ir. Pera aí, pessoal. Começou mesmo, deixa eu tirar logo esse bilhão aqui, que também tem um pouco retalho. Só que queimaram ainda é pouco, né? Faz muita curva, viu? Faz uma curva assim, só se meu braço ficasse mole. Olha! O que é? Com baixo aqui, viu? Com mão... Com mão aqui. Com mão aqui. Com mão aqui. a perda já caiu, ele só pode estar muito bem gordo para cair nas presas, assim que faça, o pessoal é dos maiores, dos melhores foi três né, dá para tirar bastante, deixa um pouquinho, ai caramba, ai ricos, 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 Eita! O que é isso? Amém. e aí e aí e aí e aí e aí o pessoal até eu acho que ele vai pedir mais de 10 dois tá bom daqui a pouco não deixa ele para ver se nós pega um ensino e também tá bravo o caranguejo tá bem aqui mas o aratu tá tá protegendo ele só que a gente mete a mão do caranguejo quase sempre tem um aratu lá embaixo aí me mordeu ai lá e aí quando eu tenho tempo tenta pegar o caranguejo fica mordendo nossa mão o caranguejo tá bom aqui o caranguejo vai ficar lá embaixo e aí gente mas tinha muitos e já que a gente não botava caranguejo viu vamos dizer que esse vídeo é um pouco inédito não é não é o bota não né eu deixei tá bom tá pegando que vale a gente não tem a manhã mas há um pouco horas ó Não acredito. Não acredito. Não acredito. Pessoal, isso aqui é o resultado da catada de caranguejo. Tem uns caranguejos mesmo bem grandão, igual esse aqui. Tem uns mais ou menos. Olha isso. Coisa boa de primeira. E a gente ainda vai ver se pega mais e insira ali para baixo. Depois vamos fazer bem temperado. Olha isso. Olha só isso. Hoje o mexido vai ser bom. Olha só. Olha só. O bagrim tem muito. Acho que está na época do bagri. Lá no mocajutuba a gente vai arrastar lá. Eu acredito que depois de amanhã a gente vai ver se a gente pega aí esses guribu bem grande. Esses pequenininhos vão para a água. Olha só. 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 itezinei na ponta aqui? Podemaking no rectangle. Ficou. алando. Essa partura aí pessoal. Quem diria lá? Vixe Maria. Estava isso aí. Eu estava andando ou estava usando camarão. tu acredita? vamos lá vamos lá está muito cheio de laus pessoal quem diria uma lagoazinha olha como está descendo lau esse é só de um lado bicho essa pessoa está perdido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aqui tá limpo. É do camarão, Raul! Aí pessoal, que estiver no meio da mata, estiver com bastante fome, tiver um quiabo, tiver um pouquinho de sal, quem já comeu quiabo assado, sabe que isso aqui é gostoso. Quem nunca comeu, pode testar. Dá pra sair ele no fogo do fogão, gente. Fica um pouco o gosto de gasolina lá. Se bem que logo no fogo alto... E é muito gostoso. Às vezes a dor de barriga, mas tirando essa parte, ele fica bem saboroso. Tá aqui só no calorzinho. Ai, com uma farinha, não tem coisa melhor não. Demorei, não é você. Alguém, Raul. Alguém, Raul. É do Corinto, você tem um filho. Quem? É do Corinto. Quem é ele? Ah, sei. O que, mano? Tá rindo do meu quiabo. Não ria, meu filho. Eu não quero roubar. Eita. Tá querendo pelar o quiabo? Tá fazendo a russa, tá lendo do seu bicho. Rapaz, como é que... E, Raul, quando eu perguntei por educação, parceiro, você é educado também, não aceita, não. Nunca, 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 não. Ah, agora sim. Fica raspando no fundo da panela. Isso aí passa por mim mesmo. Sério, amor? É, Deus. Eita, minha mão tá queimando aqui. É bom que é algo que tem. Essa é pra não queimar a panela não. Eu não fico a sério mesmo. Eu fico a mal. Pessoal, ficou muito gostoso. Hum. Cebola não veio não, né? Cebola. Rapaz, como é que eu esqueço a principal? Cebola veio? Não veio nada. No sofé ela não veio não. Já tá vindo. Quem esqueceu foi vivo de novo? Ele fez a compra aí, esqueceu. Conseguiu, esqueceu mesmo. Que abraçado. Antigamente tinha uma frase muito doida, que hoje eu nunca vi ninguém falar. Quando o cara se achava, ele saia assim pro outro. Como é que se diz? Ai. Tá. Fou que subiu. Também. Acabou, né? Acabou, né? Tá, galera? Bora fazer logo um aí pra não ir murchiando. Poxa, eu tô aí com o bolo que a manhã tá cheio. Que a manhã tá cheio. Quem concorda comigo, levanta a mão. Rapaz, eu tô tirando o camarão pra fazer o molho. Eu tô tirando pra fazer o molho. Hum, tô. Fazer o molho. Você quer fazer o molho? Posso experimentar só um? Só um bitoca. Pode comer logo. Vai. Um bitoca. Eu tô tirando o molho. Tá, rapaz. Tá, rapaz. Eu vou parar que isso é feminismo. Não sei disso. Principal. O melhor camarão que tem. E você levou, e você levou pra casa já cozida. Muito bom. Meu Deus. Ah, Raulzão, comido de camarão. Marcos Braz. O que é difícil? Joga logo assim. Não tem pra refogar, né, Rô? Não tem como refogar, não tem óleo. É, bota da gosqueada. Não, vai esbagaçar. Vai feio cozinhar. Cheirou. Tanto ele é o quiquito. Vai feio cozinhar. Veio, está dando uma sacola bem. Caiu, não importa nem que triscar. A faca lavou para me ajudar aqui. Se tiver mais que o vidro, eu tenho que ver. Agora, Raul, vou botar... É da Dona Paula, não é? Pimenta é da Dona Paula. A Raul gosta. Dona Paula. Meu cabelo está muito grande. Pessoal, vamos tomar aqui na digustação. O camarão adiantando para evitar o desmaio. Hum... Está uma delícia, gente. Pessoal, eu queria falar para vocês aí, fazer um apelo. Nosso amigo aí, o Anderson, ele está passando uma situação muito difícil. Sofreu um acidente aí, ficou tetraplégico. Hoje ele está fazendo o tratamento dele com células-tronco. Conseguiu pagar o tratamento dele, que não foi barato, com muita luta conseguiu. Só que está precisando de muita fisioterapia. A renda não bate. A prefeitura onde ele mora, na cidade onde ele mora, acho que só pode bancar duas ou três. Ele precisa de fisioterapia todos os dias para ter mais um fôlego, para ver se volta à saúde de antigamente. Pessoal, se você puder dar uma força para ele, ele está aí fazendo o apelo. Eu peço de coração que a gente entrega uma aventura, que isso toque o coração de vocês. Vamos fazer a força. Vamos ajudar o rapaz. Opa, meus amigos do canal Ta Legal Aventura. Muitos já me conhecem. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson. Tenho 32 anos. Faz três anos e cinco meses que eu me encontro se mandou uma cama tetraplégico. E tem muitos que já conhecem a minha história da luta que eu estava passando para juntar dinheiro para fazer um tratamento de célula-tronco, que até o Claudinho já postou vídeo meu. E graças a Deus, após dois anos, consegui juntar o valor para fazer o tratamento de célula-tronco. Agora estou fazendo tratamento, mas começou outra luta. Preciso fazer muita fisioterapia, porque senão vou perder o tratamento, essa luta dos dois anos juntando dinheiro. E eu preciso fazer nove meses de fisioterapia. Só que, infelizmente, esse valor também não é muito barato. A minha família me ajudando, minha mãe, minhas irmãs. Mas, infelizmente, vai muito dinheiro ainda para poder fazer a fisioterapia. Então, eu venho através desse vídeo pedir uma ajuda a vocês, aqueles que podem estar me ajudando com qualquer valor, desde quantos centavos, um real, dois, aquele que quiser ajudar com mais, para mim estar podendo pagar a fisioterapia, para poder estar realizando esse meu sonho de voltar a andar. Pois, esse tratamento que eu estou fazendo me dá uma grande chance de voltar 90% do meu corpo, fazendo bastante fisioterapia. Eu já comecei o tratamento, já comecei a aplicação da célula-tronco, mas, desde já, já tenho que começar a fisioterapia. Então, aquele que poder estar ajudando, qualquer ajuda será muito bem-vinda. também venho agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer ao Claudino e a todos vocês que possam estar me ajudando e conto com sua ajuda. Me ajude, por favor, a realizar esse sonho. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. e se inscreva no canal. E aí, vocês já vão estar no canal. E aí, vocês já vão ficar no canal, vocês já vão pegar uma maniatura. E aí, vocês já vão pegar uma maniatura. E aí Já está estiando. Toma um homem, toma um homem. Mas que solidão. Minha filé caiu. A pessoa já está na hora, já está caranguejada, muito boa. Tchau. Uau. Pronto. Pronto. Vou mexer de farinha. Preciso. Vai ficar caranguejada. Ele não está bem pequeno. Esse bicho não vem. Vai ficar com um capô. temperado isso aqui você na guarda da pia só tô brincando até esse dia que tá magro vou degustar caranguejo lindo tá muito bom primeiramente o que é a bonita chapada de limão delícia eu vou encostar bem ali na coluna branca eu quero mandar um Só que abre a farinha tá bom. Hummm. 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 Só vou mostrar pra vocês como é que tá gordo o Siri. Olha isso. Essa amarela é só gordura gente. Muito bom. Confesso a vocês que aquele camarão primeiro enchei um pouco minha barriga. Não deixa de degustar esse caranguejo. Só muito bom, muito gostoso mesmo. E bem temperado. É só comer diabo com os caranguejos. Só é bem gostoso. Diabo e abóbora comendo com tudo. Tchau. 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 Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo com muita fartura, também muito trabalhoso. Vocês não tem noção, é porque a gente faz muitos cortes de cena, você não tem noção quanto a gente andou no garapé, até a gente ir no caranguejo. Foi muito bom, tá legal a aventura, né? É sempre uma aventura, a gente demorou praticamente o dia todo, estamos indo pra casa agora que é umas três da tarde. Muito obrigado pela audiência, Deus sempre o primeiro lugar. Agradecimento primeiramente a eles, segundo a vocês, terceiro a nós aqui que estamos nos esforçando bastante. Muito obrigado de verdade, aquele abraço, até a próxima.